Olá gente Jogando de bola aqui Na arena do Bar do Nego Se enfrentando aqui A equipe de Breginho E a equipe de Amparo O Breginho está de roupa cinza Misturado com o preto E o Amparo está com roupa verde Trás verde E vai saindo a goleirona E depois tem mais futebol ainda Olha a cobrança Que bola Tira as águas Que bola Tchau, tchau. A cobrança A cobrança para o time As damas da bola Damas da bola que também estão inscritas lá no campeonato Futsal Itapetinense Começou ontem Muito bom No futsal O Brasil Damas da bola tem um destaque Olha a cobrança Preste atenção A goleira é boa Inclusive ela Ontem foi quem fechou o gol lá Na derrota do time do Zé Hildo Ela era reserva ontem Entrou no lugar Foi expulsa a goleira Ela entrou e deu conta do recado Caiu das pernas Caiu das pernas Oxe Defenda a goleira Seu número sete de brejinho joga muito A goleira O que a gente interessa Vai, vai, vai Tira-se no lugar O que foi o que foi A goleira Passe-se no lugar O que foi o que foi Olha que bola, chuta para fora Tem uma jogadora espilongada no chão ali, olha Uma foice, olha só o mato aqui e vai ficar bom Vicente Paula Olha que água Olha que água Parece que o outro jogo pelo jeito é Esperança e Riacho Verde É um clássico Olha que bola, olha que bola É da bolsa, é da bolsa É da bolsa É da bolsa Olha queenden Pega a bolsa É da bolsa É da bolsa Minha boa goleira, viu? Não sei se ela tem uma perna postícia ou... A prótese. Ou se é mesmo... Um caso especial. Olha a cobrança. Figa na área. Bola sai. Figa na área. Figa na área. Se é feja na área. Figa na área. Figa na área. Espíritas em casa. Figa na área. O senhor sabe como é que está o jogo? Ah, dois a um para o time branco. Obrigado, viu? Dois a um vencendo a equipe das damas da bola, além do Brejinho. Sai do bem, alado! Olha que bola! Mas menino cheirou a bola de cabeça! Perdeu o gol na cara do gol! Olha que o outro também não dormiu. Sai da bola! Sai da bola! Aqui é bem diferente do futsal, né? Muito lento, jogo lento. Acredito ser o segundo tempo de jogo. Dois a um jogo vencendo as damas da bola. O time está de branco aí, ou de cinza. Olha! Pega a bola, goleiro! Não me engano, esse time de empate está perdendo na segunda partida já. Olha! Vai, vai, vai! Deve, ei, vai! Olha a cobrança na área Ih, já vai junto de cabeça Ganha outra Mas tira de qualquer maneira Que bola Bem cobrada Fica na área Esse lado fica mais tranquilo Ali os técnicos ficam entrando dentro do campo Espero que quando fizer esse banco Bota ali uma corda Para os caras não ficarem invadindo o campo Reclamando do juiz e invadindo o campo Olha que passo de bola O time de Bergin mostra um volume de jogo maior O time de Berginho O time de Berginho É muito bom Chico, Chico, olha o Chico aí, está todo molhado, parecendo mais um pinto, quando chove. Covid期var no poema, está todo molhado, os preços no profissional da Empresa do Chico, hoje em dia foi remunerado, o71ou a expectativa. É uma entrevista. 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 Valeu. É uma entrevista. É uma entrevista. Um abração. A gente volta já.